Voltamos com mais atualizações sobre esse caso que já repercute por mais de um mês. Já deixe seu like e se inscreva em nosso canal. No programa Alô Juca, a advogada doutora Sara, que é representante legal da família da cantora gospel Sara Mariano, compartilhou ao ser indagada detalhes sobre o conhecimento da filha da cantora em relação ao que aconteceu com sua mãe e sobre a participação de Ederlan, marido de Sara e pai da filha Esmeralda. Assista ao vídeo para mais informações. Doutora Sara, muitas pessoas perguntando aqui, gente, como é que pode a criança não estar ainda com a avó materna? Que demora essa? Por que essa demora? Quase aí 30 dias para decidir se fica, se não fica. A opinião, o desejo da criança lá na frente do juiz conta bastante também. Conta. Sem sombra de dúvidas, conta muito. Mas justamente por isso que tanto o MP, tanto o juiz pediram esse estudo psicossocial, pediram a visita das assistentes sociais nos locais que essa criança vai morar. Porque a gente tem que pensar que são duas famílias, independentemente de qualquer coisa. Duas famílias que perderam pessoas, até porque a Ederlan também está preso. E uma criança, uma criança inocente no meio disso tudo, que não tem ciência ainda do que aconteceu. Que precisa tomar ciência. Eu vi muita gente aqui falando, ah, por que não conta a criança e tal? Tem que ter muito cuidado. Era muito difícil para a dona... Exato. Era muito difícil para a dona Dolores chamar ela e falar de uma forma até que ela recepcionasse de uma maneira ruim. Então a gente vem respeitando o momento dela. É um momento delicado. Porque quando você pergunta, ela diz assim, ela olha para o céu e diz, minha mãe está no céu. Então, na cabecinha dela, esses últimos 20 dias, ela tem a ausência da mãe, a ausência da escola, porque ela não está indo para a aula. Aqueles colegas que ela ia no dia a dia, todos os dias que ela já estava ambientada. Ela está ficando em casa. Ela diz que não está descendo nem para comprar pão. Ela não está assistindo televisão. Ela tinha um Instagram que ela gravava vídeos. Eu brinquei até com ela. Eu disse, é, você gosta do TikTok? Ela disse, eu gosto. Ela gostava de dublar músicas no TikTok. E ela não está tendo acesso também às redes sociais. Então imagine que a gente, que já é adulto e que já lida melhor com algumas coisas, sente as mudanças. Imagine para uma criança que olha para o céu e diz, eu perdi minha mãe. Entender realmente isso. E o baque que vai ser para ela quando ela souber a verdade. Que foi o pai com tantos detalhes e tanto requinte de crueldade como foi. E doutora, e o pior de tudo, a opinião aqui do Marcelo Castro, tantas mentiras faladas para essa criança, tantas histórias contadas para enganar o coração dessa criança. E uma hora ou outra, ela vai saber da verdade, né? Ela vai saber o que aconteceu. Que o pai mentiu, que o pai inventou, que o pai fez tanta coisa ruim. Não adianta falar nada para ela agora. Agora não adianta, né? Não é o momento. Em verdade, eu acho que vai chegar o momento certo. E eu disse, inclusive a ela, a dona Dolores estava, e eu disse, uma hora, você vai saber de toda a verdade. Mas não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Ela é uma criança, por mais que ela seja esperta, inteligente, alta, né? Porque ela é super alta. Ela é quase o tamanho da dona Dolores. Imagina. Com 11 anos, né? Com 11 anos. E aí, mas é uma criança. É uma criança que brinca, que corre, que pede para brincar de boneca. Aí ela pediu uma boneca, não foi a dona Dolores? Chorou ontem, foi chorando. Me ligou porque queria chegar mais tarde. Aí eu disse, olha, não dá para você chegar mais tarde, porque o juiz já terminou 19 horas. Mas essa semana você vai ficar com sua avó mais um dia. E a dona Dolores vai entregar a boneca a ela, né, dona Dolores? Sim, com certeza. A gente chegou antes da hora, viu, doutora? Foi, né? A gente chegou lá, ó, faltando o quê? 20 minutos ainda. Mais de 20 minutos para as 7 horas. Aí o Gilvan, né, o pastor Gilvan falou com ela lá, ela não queria nem abrir. Só abriu a brechinha para a menina entrar, né? Sim. E aí o pastor se sentiu muito assim, rejeitada, queria falar. E ela fechou logo o portão, não deixou nem ele falar. Dentro, trancada, ela disse assim, não precisava levar em shopping, não. Eu mesmo levo. Eu nem sei, nem vai. Mas aí quando a senhora tiver a convivência essa semana, a senhora leva, vai passear com ela, vai levar onde a senhora quiser. Próxima semana vai ser o mesmo procedimento, né? Não, essa semana, porque os finais de semana são intercalados. Próximo final de semana é da família paterna. Mas essa semana e na próxima, a dona Dolores ainda tem um pernoite. E aí, como ela está com essa questão da dormida, que ela disse que estranha. Se ela não quiser, né? A gente vai pedir para trocar, não para dormir, mas para passar o dia. Pegar de novo oito da manhã e devolver às dezenove horas. A dona Dolores vai levar ela no shopping, vai comprar a boneca, vai mostrar as coisas aí de Natal, árvore de Natal a ela, que já tem a decoração de Natal, né, dona Dolores? É, com certeza. Vai dar uma passeada com ela. Doutor Marcos, o senhor está acompanhando esse bate-papo aí. E eu pensei, porque o senhor quer falar também aí sobre essa questão da família, né? O senhor é muito família, é um caseiro, né? Passa final de semana com a família aí. A importância da família para a criança, né? Marcelo, em verdade, existe um tripé que é fundamental para a criação do ser humano. É a família, a sociedade e a escola. E quando eu olho para essa criança, eu não vejo um que possa sustentar ela de forma benéfica. Sociedade clama por justiça. A justiça já começou a ser feita. E a sociedade acredita que o bem-estar da criança é o lado da avó materna. É, pelo menos, Marcelo, afastar a criança dos avós paternos, porque essas pessoas sequer, no início, ofertaram para a família materna a oportunidade de uma ligação. Verdade. Para mim, um absurdo maior, Marcelo, é a gente buscar essa convivência através da justiça. Imagina eu, se eu tenho um exemplo, eu tenho o meu filho, e eu sei que tanto a minha mãe quanto a minha sogra são importantes para o crescimento dele. E desenvolvimento. Para o desenvolvimento dele. Então, a sociedade, que é o primeiro daquele tripé, clama por justiça, a justiça está sendo feita, e com fé em Deus será concretizada no dia 29. Depois, Marcelo, vem a escola. A criança não está indo para a escola. E existe depoimentos de funcionários da escola que essa criança já estava passando por um momento conturbado. E essas pessoas serão levadas para a audiência, para poder mostrar isso ao juízo. E, por fim, a família. É por isso que eu sou uma pessoa hiper apegado à minha família. É fundamental a presença na família. E quando você olha para a família da criança que hoje está com ela, em depoimentos, e pelo que a gente ouve dizer, dizer, a criança perdeu tudo o que ela tinha e o que ela gostava de fazer. A doutora Sara já falou. Ela gostava de fazer as movimentações dela nas redes sociais. Ela gostava de frequentar a escola porque tinha outras crianças da idade dela, e isso é fundamental para o crescimento, o convívio social. A criança hoje fica presa, presa não, né? Tecnicamente apreendida dentro da casa dos avós paternos. Essas pessoas que, em momento algum, Marcelo, falaram para a sociedade, tiveram contato com a família de Sara, e sequer buscaram alguma medida judicial. são pessoas que parecem que não estão nem aí com a situação da criança. Então, assim, o que eu penso, e aprendendo muito com a doutora Sara, que é especialista nessa área, retirar a criança dessa atmosfera é fundamental. A criança precisa respirar outros ares, estar ao lado novamente do convívio social, frequentar a escola, ir ao shopping, Marcelo, parece que não é importante, mas vamos aqui olhar pelo retrovisor, Marcelo, e relembrar a época da pandemia, onde ficávamos presos dentro da nossa casa. Lembra como era aquele momento, Marcelo? Lembra, doutora Sara? Sim. Que você não podia ter nada, você não podia ver nada. Era só televisão, internet, dentro de casa. Pronto. a criança, nem a televisão, nem a internet está tendo, Marcelo. Imagina. Ela não está, a pandemia foi mais benéfica, porque pelo menos você ficava, eu nunca pensei que eu poderia falar que a pandemia seria algo benéfico, mas a gente ficava em casa com a televisão, com a internet, com o papai, com a mamãe, com as pessoas que a gente amava, Marcelo. E hoje essa criança está lá, como a doutora Sara já falou, sem as redes sociais que ela amava e ama fazer o TikTok, o Instagram, gravar os vídeos, sem a televisão, porque ele acredita, que não deixam ela assistir televisão, porque é um caso que fala a todo momento, e sem as pessoas que ela ama, porque ela não tinha esse convívio presencial com os avós paternos. E agora, gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que a filha de Sara Mariano deveria estar ciente do que realmente ocorreu com sua mãe? Comente aqui embaixo. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR. Então se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.